Olá! Você tem interesse em aprender inglês de zero? Por que não, dentro do meu curso, entre em contato comigo e o que inclui? Todas as minhas aulas de uma hora incluíram um transcrito como um ódio para você se preparar e praticar suas habilidades de escuta e de ler. É um exercício de gramática e todas as aulas são baseadas em conversação. Isso vai ajudar você a aprender inglês mais rápido que as escolas tradicionais que existem. Eu tenho bastante experiência em vários tipos de cursos. Eu peguei as melhores ideias junto com as próprias ideias para fazer um curso que funcione bem para os meus alunos. Para mais informações, entre em contato comigo. I will see you later. Até mais!